Olá, nós somos o grupo de alunos interdisciplinar da Universidade de São Paulo de vários institutos, do IB, do IQ, da Farmácia, da Poli, da Física, da ECA, da FAO, dos Ciências Moleculares, do IO e até do Instituto Butantan. A gente se organiza há mais de dois anos no que nós chamamos do Clube de Biologia Sintética. Hoje nós discutimos projetos na área, visando resolver problemas e criar inovação. A Olimpíada USP foi a oportunidade que nós encontramos para ajudar a desenvolver os nossos projetos, que, no caso, nesse ano, é desenvolver um biodetector para bebidas contaminadas com metanol, o principal contaminante de bebidas não comerciais. A motivação do nosso projeto é resolver um problema negligenciado mundialmente, que é o da contaminação de bebidas alcoólicas. Segundo a MS, 30% das bebidas comercializadas mundialmente são de origem não registradas, o que representa o risco à saúde devido à possibilidade de intoxicação por contaminantes, sendo que, dentre os quais, o principal é o metanol. Ok, mas como nós vamos começar a detectar metanol usando leveduras? Nós pesquisamos um pouco na literatura e encontramos que existem dois tipos, dentre todos os outros tipos de promotores, responsivos a metanol, mais bem conhecidos na levedura metilotrófica, chamada Pitia Pastores. Esses dois promotores são o PAOX1 e o PFLD1. Esses promotores são responsáveis por provocar a transcrição de genes relacionados à presença de metabólitos, como o etanol, metanol, entre outras fontes de carbono. Então, inicialmente, nós iremos fazer as seguintes linhagens teste para avaliar a eficiência da produção de uma proteína repórter para ser utilizada na detecção de metanol. A primeira linhagem que vamos criar é com a produção de RFP não otimizado. Em seguida, colocaremos sob o mesmo controle do mesmo promotor um RFP modificado, códon otimizado para melhor tradução em Pitia Pastores. Também vamos utilizar uma linhagem com o PAOX modificado, que, em segunda literatura, possui mais força de transcrição em relação ao PAOX nativo. E vamos utilizar também uma RFP modificada para avaliar a sua eficiência de produção. Somado a isso, também vamos testar um fator de transcrição que age no promotor PAOX chamado MRX1. Só que utilizaremos uma versão mínima e modificada. Esse fator de transcrição tem a seguinte característica de não ser reprimido por etanol, o que seria um grande problema no caso de testes de bebidas não comerciais, e, na verdade, ser ativado por etanol, assim como por metanol. Então, esse novo fator de transcrição provoca ativação tanto por metanol quanto por etanol do promotor, o que é uma questão também que vamos trabalhar na nossa parte de modelagem para tentar responder como esse novo promotor com esse novo fator de transcrição irá se comportar na presença desses dois tipos de metabólitos, etanol e metanol. E, por último, iremos construir uma outra linhagem com o PFLD, um outro promotor também conhecido por ser responsivo a metanol, inclusive a metilamina. Mas utilizaremos o fato dele ser responsivo a metanol e também colocaremos ele transcrevendo uma FP códon optimizada. Buscamos procurar saber se o PFLD1 também é reprimido por etanol, coisa que não encontramos na literatura até o momento. Com relação aos resultados, a gente fez alguns testes de caracterização da levedura não transformada, por exemplo, frente à concentração de etanol, onde observamos que ela consegue crescer na presença de 4% de etanol e resistir a presença de 10% de etanol. Com relação ao teste de liofilização, nós fizemos testes com diferentes crioprotetores e uma combinação de glutamato e leite. Nós não tivemos o melhor resultado que testamos. Essa preparação conseguiu manter viável o CELSO por um período de 5 semanas sem alteração na viabilidade celular inicial. E observamos, fizemos o teste de suspensão desse material liofilizado, em diferentes concentrações de soluções alcoólicas, e observamos que em 10% de etanol, conseguimos recuperar 24% das células inicialmente liofilizadas. Esses dados permitem que a gente planeje a quantidade inicial de células necessárias para o nosso produto. Em relação às transformações que nós vamos fazer, nós já temos montado praticamente todas as construções que planejamos, menos a construção com o promotor FLD1, que está em construção atualmente. Dessas construções, 3 linhagens já foram transformadas, duas delas já foram transformadas, porém ainda não confirmamos com o PCR, para ver se o gene foi inserido realmente. Uma delas já foi confirmada com o PCR e está em teste de caracterização com o fluorino. Os dados do fluorino da primeira linhagem já nos permitiram observar o efeito de inibição do etanol, já estamos gerando os dados para o modelo, e já está padronizada então a plataforma para testes das próximas linhagens que estão sendo preparadas e testadas. Os resultados que estão sendo gerados e vão ser gerados com as próximas linhagens determinarão a aplicabilidade do nosso produto. O nosso projeto foi desenvolvido utilizando organismos não patogênicos. Além disso, todos os experimentos foram realizados em laboratórios classificados segundo a CTN-BIO como nível de biossegurança 1. Pensando também na segurança do consumidor final, nós desenvolvemos um dispositivo. Esse é o nosso dispositivo. O que se trata a visibilidade? Nisso definimos essa noção de contraste, que é uma diferença relativa entre a intensidade do objeto e a intensidade do background. Porém, a intensidade emitida por objetos fluorescentes é dada por essa equação, onde Φ representa a quantum yield, que é a relação entre os fótons emitidos e os fótons absorvidos. Também precisamos saber que a intensidade cai exponencialmente com a distância do objeto. Colocando tudo isso em junto, nós temos essa equação, que ela te dá o contraste de acordo com a concentração de R. Com essa última equação, nós temos uma estimativa da quantidade de R. necessária para que o dispositivo seja visível. Isso equivale a aproximadamente 8.9 vezes 10 elevado a menos 5 mol de nível de R. Para sabermos como será produzido o R. P., nós temos uma olhada nas reações físicas que acontecem dentro da célula para gerar essa proteína. Primeiro, nós temos a ligação do fator de transcrição responsiva a metanol com o etanol e com o etanol. Nisso, nós temos essas equações que produzem eles, onde esses fatores beta são constantes de taxas de ligação do etanol com o fator de transcrição e taxas de degradação. Nossa primeira hipótese é que o equilíbrio dessa reação será alcançado muito antes de qualquer produção de proteína. Nós temos assim as quantidades de fatores de transcrição do equilíbrio dadas por essas equações. Nossa segunda hipótese é que a concentração de etanol e de etanol não muda durante o processo. Depois, nós tivemos uma olhada na ativação do promotor pelo fator de transcrição. É nada por essas duas equações, onde os fatores alfas são fatores de ligação e desligação do promotor. Assim, os promotores ficam sendo ativados por etanol e metanol no equilíbrio através dessas taxas. Porém, essas taxas não devem ser interpretadas como quantidade de fator de contorno, porque só tem, em geral, um promotor do fator de transcrição. Elas devem ser interpretadas como frações do tempo em que o promotor estará ligado em cada um desses estados. Nossa terceira hipótese é que o promotor estará sempre ligado, pois teremos muitos fatores de transcrição nessa área, o que dá uma proporção da quantidade de promotor ligada a etanol e metanol dada por esses fatores teta, o que nos deixa nessa equação que dirá como é produzida a RP no equilíbrio e quanto de RP será produzido no equilíbrio. Temos, assim, essa equação que dá a quantidade de RP produzida com três parâmetros. Quitando esses parâmetros com os dados encontrados na literatura, nós produzimos este gráfico, que diz a quantidade de RP produzida para diferentes concentrações de etanol e metanol. Porém, nós vimos que o nosso modelo se baseia em três hipóteses muito recentes. Então, nós procuramos saber de que forma a gente poderia mudar o modelo um pouquinho mais e de uma forma que tivesse que assumisse menos hipóteses. Para isso, nós decidimos criar um modelo estocástico. Trataria cada equação, cada reação química como uma mudança de estados numa cadeia de Markov de tempo contínuo, onde o promotor passaria do estado livre para o estado ativado por etanol ou por metanol, assim como o fator 1 de transcrição passaria do estado livre para o ativado por etanol e por metanol. Mas para simular uma célula, nós precisamos desses nove parâmetros. Nós simulamos, como se daria isso, como um algoritmo de Gillespie, onde as taxas de Markov seriam dadas por esses parâmetros, onde os alfabetas e Ks são os mesmos do modelo estocástico. Aqui nós temos um gráfico que resulta da simulação do nosso algoritmo de Gillespie, onde cada cor representa uma célula diferente sendo simulada. Perceba que todas as células, elas entram no equilíbrio dinâmico, no valor próximo dessa linha negra. Essa linha negra é a nossa previsão do modelo pernítico para esses parâmetros. O que mostra é que o nosso modelo estocástico está corroborando o resultado do nosso modelo pernítico. Nós gostaríamos de agradecer aos oferecedores e a todos os colaboradores que fizeram possível a realização desse presente. Nós somos só uma pequena parte de um grupo muito maior. E em nome de todos, gostaríamos de dizer muito obrigado. Obrigado! Obrigado!